Trânsito, excesso de trabalho, faculdade, prazos, conflitos. Esses são alguns dos fatores que diariamente mais causam estresse nas pessoas. Você já testou o nível do seu estresse hoje? Há quatro níveis que definem a intensidade do estresse. No começo, é apenas um estado de alerta. O corpo dá os primeiros sinais de que algo mudou. Os músculos ficam contraídos, aumenta a produção de adrenalina. Essa é a primeira fase. E é positiva. Mas esse efeito positivo do estresse não pode passar de 24 horas. A partir daí, é preciso tomar cuidado.